É isso aí pessoal, agora quem vai é o campeonato de júmero, que é o desafio, a bola para a irmã, aquele campeonato, a bola para a irmã, bateu! Gol! Bateu o fim, colocada! No tempo que eu levou a barra, levou te, eu levou, foi tudo! É... Na espeta de Danimar, está decidindo aqui, no Cinto Parreiros, organização 12 Família! Quem vai para a nossa grata e a gato? É Guaralino Alto Vermelho! Vai tirando e fia com você garoto! Ei, estou muito estampando, eu estou batendo, meu Deus! Vai, bateu! Bateu colocado, rasteira, 11, hein! O Carmelho foi na bola! Mas não deu problema! É, vamos lá para as vavas, esse aqui vai começar a fazer com a rapaz de molaqueiro! Em marido de país, vai Júnior no campeonato a dois, toma distância da bandeira, estava na bola... Mateu! Só pula aqui, Gabriel! Vamos no pé, Gabriel! É... É, Júnior bateu o fim, bateu o colocado. É, estamos aqui ao vivo o papai João Paquete no Instagram aqui do Pouso Nome. E também no Instagram de Guilho do Pouso Nome, o grupo Vila Nordeste. Bom pessoal, o Júnior está começando a ver. Bora, 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 bora! Serra direita, bora, 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 bora! Golando no campo, bora, bora! Ei, João Radeão! Arrastar pro fim! Pega o Gabriel, aboeste o bravo! E sexta-feira, foda-se em cadeira, bora e coruja! Bora, com a cidade de Júnior bateu! Defender o goleiro! Defender o goleiro! E passa, e passa, e guardindo a um rei! Defendindo, sem sentamento animado, Para o secretário de agricultura da Ivã! Vem de empreendedor! Vem de empreendedor! Preventar o trabalhador da roda milhão! Bora, borazinho no fim! Vamos ao vivo! Para todo o Brasil! Aqui! Num centro carreiro! Bora, vai dormir com o fim? Chama! É isso aí, pastor! Um forte abraço pra vocês! Um forte abraço pra vocês! Tchau! Tchau! Tchau!